Música Os imóveis podiam ser atualizados até o ano de 1995. Então, o imóvel adquirido anteriormente em 1995 pode ser atualizado até 1995. A partir de 1996 não é mais possível a atualização de bens imóveis por falta de previsão legal. Entretanto, o contribuinte pode, a pessoa física pode aumentar o valor do imóvel por meio das benfeitorias. No caso, reforma ou ampliação do imóvel. Aí, nesse caso, ele tem que ter os documentos relativos aos gastos, nota fiscal no caso de pessoa jurídica ou um recibo no caso de pessoa física, os quais deverão ser guardados pelo contribuinte até cinco anos após a data da venda do imóvel. Música 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 Música